Ó, estamos com 400 dólares e praticamente o robô já passou na fase galera, 438 dólares, 450 Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a esse vídeo insano aí, onde eu quero te mostrar a conta da MyForexFald, ou seja, uma conta para a gente poder passar e como que funciona estou aqui com o nosso robô V12 atuando para a gente, muitas pessoas têm dúvidas será que o Edson, será que esse robô funciona mesmo? Será que isso não é falcatrua? Primeiramente você precisa entender que se não, a corretora não permitisse o uso do Expert ela automaticamente já bloquearia a minha conta, já ia bloquear a conta, ela já simplesmente ia suspender a conta porque ela está vendo, estou infringindo as regras eu estou fora das políticas delas e ela simplesmente ia romper a conta mas o que eu quero te mostrar é que se você entrar lá na área de membro e aplicar o que eu ensino passo a passo, criar seu setup de acordo com a sua banca e tudo mais você consegue passar tranquilamente, cara, não há nada de complexo o que é o que é mais complexo é você viver a vida toda aturando seu patrão na escassez, então entenda que o que eu vou estar te mostrando aqui é que você consegue compreender que praticamente só hoje, olha, entenda bem, só hoje o robô já está com 220 dólares, tá? esse foi um setup que eu ajustei com questão do robô trabalhando com o sentimento do mercado e ao mesmo tempo com volatilidade na MyForex Cloud você pode ver aqui conforme está na tela aqui que ela permite o uso de Expert desde que o Expert não utilize a arbitragem e você não trabalhe com cópias, ou seja, com sinais ou seja, alguém mandando sinal para a sua conta ela não permite ela não permite também com que você faça utiliza um Expert em uma conta e enviando sinal aqui também não é permitido enfim, você precisa ter de fato um robô aqui dentro fazendo o trade para você então depois que você tem esse robô fazendo o trade para você é simples, você vai conseguir passar tranquilamente e seguir as políticas dela então vamos entender se de fato quando atingir os 400 dólares que a gente precisa de meta nessa conta se de fato ela vai nos aprovar para a segunda fase porque, você concorda comigo? se eu estivesse infringindo as políticas dela se eu não estivesse de acordo com as políticas da MyForex Cloud ela não ia me deixar ir para a próxima fase não ia deixar porque ela simplesmente, aqui ela está fazendo um teste com você ela quer ver como que você está trabalhando se de fato você vai cumprir as regras dela as normas, as políticas delas caso contrário, ela não vai te passar é como se fosse o que eu sempre falo no concurso público se você não seguir as políticas se você não for bom o suficiente para passar naquela prova você não vai assumir aquele cargo e a mesma coisa que a MyForex Cloud ela quer saber de fato se você está para ela poder te dar o capital real dela então, assim que voltar terminar o dia que eu acredito que do jeito que está volátil o mercado hoje acredito que hoje mesmo a gente consiga bater essa meta de 400 dólares e a gente fecha todas as operações assim como ela pede e aí ela vai mandar um e-mail dizendo que a gente vai para a próxima fase para logar com uma nova conta então, é só para você entender aqui talvez, pode ser que termine hoje pode ser que termine amanhã pode ser que demore um pouco por isso que eu vou dar um pequeno corte no vídeo mas você pode ver aqui que o começo da conta é 30 e o final é 39 então, grava esse número para você não achar que eu estou manipulando alguma coisa no vídeo estou fazendo corte para poder te enganar não, simplesmente mostrar de fato, para a gente não ter que ficar aqui com o vídeo com aquele lenga-lenga em exceção de linguiça porque eu gosto sempre de mostrar tudo na prática beleza? então, vamos dar um pequeno corte assim que voltar pode ser que seja amanhã pode ser que seja hoje pode ser que seja daqui a pouquinho mas, dá continuidade aqui no vídeo que você vai ver que eu vou te mostrar ó, estamos com 400 dólares e praticamente o robô já passou na fase galera, 438 dólares 450 e agora, o que eu posso fazer aqui? simplesmente parar o robô, cara eu não preciso deixar com que ele mais trabalhe olha que incrível já fiz 400 dólares acabou ó, close total primeiro que eu vou fechar todas as operações olha lá ele vai fechar todas as operações certo? aqui eu já posso desligar o robô e aí, vamos ver se de fato olha aqui, ó que coisa linda ao vivo para vocês 5.445 ou seja, eu fiz até mais do que eles estão pedindo lembrando que a gente tem uma outra conta aqui um outro ativo a gente precisa fechar todas as paridades que ele está eu vou apertar close total porque lá tem bastante saldo que é só 400 mesmo isso aqui desliga o robô para ele não abrir mais operação eu estava também no GBPUSD lembrando que eu não recomendo você utilizar em 3 paridades somente em 2 você pode até usar em 1 só fica tranquilo dá para passar bonito ó desliga o robô pronto desliguei o robô em 3 paridades você pode ver aqui que a gente está com saldo agora de 5.445 dólares e repare que a conta aqui 30,39 30,39 vamos agora lá no nosso site da MyForexFound logar com a nossa conta e de fato visualizar se ela mandou um e-mail falando ok você passou para a próxima fase que a próxima fase é muito mais fácil a próxima fase só te pede para você fazer 5% na primeira é 8% então se você passa em uma prova de que a porcentagem é 8 na de 5% você vai aplicar a mesma coisa você pode até deixar em uma paridade muito mais conservadora lembrando que você deixa ali uma semana pelo menos no mínimo uma semana com o robô operando fazendo aqui para você visualizar que dá para passar o que eu mostro na prática quase ninguém mostra eu sempre falo isso aqui bem estamos aqui dentro da MyForexFound e a gente consegue visualizar aquela conta 30 final 39 a conta que a gente acabou de bater atingir a nossa meta que era de 400 dólares que é 8% para a gente para a segunda fase porém a gente está aqui apenas com 3 dias de trade 3 dias de operações que o robô operou e já passou de forma muito rápida muito veloz sem você ver que em momento tem um expus do nosso capital você vê aí uma coisa que é muito importante é que se você reparar aqui eu estou com apenas 3 dias de operações então eu preciso aqui completar se eu não me engano as políticas deles lá eles pedem no mínimo 5 dias de operações então como eu finalizei as operações eu já passei já fiz os 400 então o que eu vou fazer nesse cenário amanhã eu simplesmente vou colocar o robô para operar de novo mais 2 dias só para matar esses 2 dias que faltam para a gente poder dar continuidade e seguir para a segunda fase porque a segunda fase a gente já matou aqui já estamos na segunda fase eu abro uma operação e fecho e acabou eu posso colocar o robô para abrir ali como eu estou com um saldo positivo conforme você está vendo aqui 45 a mais então posso abrir um lotezinho de 001 deixar o robô e vou ali clico em close total não importa se está positivo ou negativo já abri meu trade do dia e pronto você pode fazer a mesma coisa isso aqui é só para a gente cumprir com as regras porque a gente passou muito rápido e aqui a gente tem que agora aguardar mais 2 dias para que eles liberam para que eles mandam nosso e-mail com uma nova conta para a gente ir para a nossa segunda fase que a segunda fase é muito mais simples que a gente precisa somente bater 5% então cara estou muito feliz mais um teste mais um teste que a gente aprovou aqui acabamos de aprovar surreal fizemos todo o passo a passo e mostrei na prática é um robô que vai fazer o trade lembrando que as operações com expert o arquivo que você vai ter o nosso robô é isso mesmo que você está vendo aqui no metatrader você vai ter um robô mesmo fazendo trade para você não é envio de sinais não é você vai mandar a conta para a gente conectar na sua conta conta mas nada disso é um robô mesmo que vai fazer o trade o robô possui uma estratégia é por isso que ela vai permitir com que você faça de forma tranquilamente a sua prova e passe e ela vai te aprovar assim como já temos vários alunos que já estão utilizando essa máquina você vai entrar lá na área de membro vai seguir todo o nosso passo a passo a gente te dá toda a instrução te dá todo o suporte porque realmente funciona conforme você está vendo aqui beleza? então esse é o vídeo espero ter te ajudado e não deixe de deixar o seu like que eu acredito que esse vídeo te ajuda muito a você prosseguir você dar o passo o primeiro passo que é você entrar para o nosso sistema robô V12 lembrando que o link está abaixo desse vídeo caso você queira fazer parte agora mesmo não deixa para depois porque a gente tem a quantidade de capacidade do nosso servidor e logo logo eu venho avisando que logo logo a gente vai aumentar o valor dessa ferramenta que com certeza conforme você está vendo aí você não precisa comprar custos caríssimos você pode sim usar um robô ou um algoritmo ao seu favor fazendo um trade aí basta que você faça de forma correta que com certeza você vai ter grandes resultados beleza? forte abraço aí se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que você vai ter grandes resultados